Salve, salve, galerinha! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aí no canal. E olha aí a novidade, galera, no Truck Driver, mano! Olha essa pintura do meu Venturi, galera! Se liga nessa pintura, mano! Cara, temos que respeitar, ficou muito legal, mano, esses trabalhos de pintura, né? Saiu aí agora, então, uma DLC chamada Jobs Punch DLC, não me lembro muito bem como é que é, deixa eu até ver o nome. É Truck Driver Usa Punch Jobs DLC, galera, é o que tá na capa aí do vídeo aí, tá? Saiu então essa DLC aí, galera, e a gente vai falar hoje aí, então, um pouco dela aí, né, pra vocês aí, um pouco desta DLC aí que saiu. Então, são trabalhos de pinturas, galera, são trabalhos de pinturas, né, várias pinturas aí de vários, como é que a gente pode dizer? De vários países, né, França, Alemanha e Estados Unidos. Aqui é a bandeira dos Estados Unidos, né, galera, no caminhão que eu coloquei, né, e, cara, curti demais, tá? Deu uma, deu um up, assim, diferente aí, no, 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 pelo menos na, no, na rotina do game, né, mano? Vamos levar essa carguinha ali, galera, ficou muito da hora, cara, essas coisas de trabalho, de... Opa, vai pegar. Ali, passou ali. De trabalho, de, de pintura, né, mano? Eu achei que ficou muito da hora, cara, essa pintura da... Ui, 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 ai. Cara, ficou bem, bem estiloso mesmo o caminhão. Faz horas que eu não trago a... Que eu não trago o gameplay aí do Truck Driver, né, e coisa e tal. Mas aí, uma galera aí, é... Já vinha me pedindo aí pra voltar com o Truck Driver, mas não é que eu deixei, galera, é o que eu venho falando pra vocês, né? Ficou uma coisa sem, assim, sem sentido, né? Tinha acabado as missões e coisa e tal. Mas hoje eu tô trazendo aí pra vocês, então, um pouco dessa DLC, né? É... Usa Punch Jobs DLC, mano. Essa DLC não é de graça, mano, mas também não é... Não é muito cara, né? Custa 15 reais, 15 pilinhas, se eu não me engano. Tá na PSN aí, né? É... Bem prático, é bem pequenininho o arquivo. É... Curti demais as pinturas, galera, que vem pro caminhão. Eu curti demais essa da bandeira dos... Ai! Ah, mano, eu não vou... Eu não vou bater agora o caminhão, né? Eu curti pra carão, mano. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mais ou menos, ó. Mas é a bandeira dos Estados Unidos, galera. Ficou muito legal, mano. Muito da hora mesmo. Eu tô muito ruim na direção, galera. Faz um cado de hora já que eu não... Que eu não... Não jogo Truck Driver. Cara, eu tô querendo fazer... Eu tô querendo fazer um... Dar uma acelerada no... Fazer uns trabalhos aí, né, galera? Pra fazer mais... Subir mais um nível pra gente... Colocar aí o terceiro motor aí... No caminhão Venturi, né? Que é... Quatrocentos e pouco... Setímetro aí de motorinho. Ó lá, ó. Técnica aumentou de nível. Laranja perolada agora está disponível na loja. Cara, eu não vou... Usar mais o laranja, não, mano. Eu vou usar esta cor aqui, galera. Essa pintura, mano. Então, são trabalhos de pintura, né, galera? É... Eu já vou mostrar pra vocês aí um pouquinho. É... Falar um pouquinho mais dessa DLC aí que saiu, né? Tá só fazendo uma rodada... Opa! Tá só fazendo mais um... Um trabalho aí. Mano, agora os carros ficaram branco e amarelo, mano. Antes eram brancos e vermelhos, né? Vamos ver se dá certo passar na... Ah, agora abriu, mano. Eu ia fazer o teste... Que o pessoal falava que... Nesses semáforos aí, ó. Que fica vermelho só pra um sentido, né? Se a gente passar no sentido contrário, ele não dá multa. Porque... Até faz umas horinhas que eu não trago aí nada do Truck Driver, né, galera? Mas eu acho que... Vou começar a trazer agora a volta e meia uma coisa ou outra aí, tá? E... A gente vai acompanhando, ver se foi... Atualizado algum bug, alguma coisa, né? Ele tinha bastante erros aí. E ainda, pelo que eu vi, o mapa continua a mesma coisa. Só que vamos pensar o seguinte, galera. Eu acho que... Eu acho que é uma coisa que eles devem, aos poucos, né? Trazendo coisas novas. Olha, o caminhão não amassava, né? Não tinha danos. Porém, não é aquela coisa, né? É só em 3D, né? Na própria atualização fala. Ele aparece a... Os danos em 3D, né? Assim, as imagens. Eu tenho um vídeo aí, né? Que eu já trouxe pra galera aí. Eles mostrando... Nossa, eu mostrei como que fica, né? O caminhão quando tá danificado. E... Então, já é uma coisinha que melhorou. É... É... Já veio esse Ventura aí com laranja perolado. Muito bacana. E agora, galera, essas... Essas cores novas aí, olha só. Essas pinturas, né? Trabalhos de... Nossa, mano. Olha só que lugarzinho aqui que vem me entregar. E eu achei bacana, galera. Esse... Eu achei bacana eles terem trazido. Porque... Eu acho que... Claro, prioridade seria o mapa aí um pouco maior. E novas missões, né? Novos trabalhos, novos reboques, novas cargas, né? Eu acho que já ajudaria bastante aí. Mas essa parte da pintura também aí... Eu acho que ficou bacana, tá? Deu um... Deu um tchan legal aí no visual dos caminhões, tá? Opa! Ficou 100% ali. Dá pra dar uma descontraída, né, galera? Uma coisinha diferente. Vamos ver... Vamos ver... 90... Nossa, mano. Eu tinha feito 100% ali. Como é que eu fiz? Ai, quer saber? Vai ficar nos 90% mesmo, hein? Beleza. 735 pilas. Bom, foi só uma viagenzinha curta, né, galera? Pra vocês verem aí um pouquinho da... Dessa... Dessas cores aí que saiu, né? Pisque alerta agora está disponível na loja. Olha aí, viu? Vamos começar a desbloquear as coisas. Então, eu vou dar um pulinho ali na oficina agora, galera. Pra vocês verem aí... É... Como que funciona, né? A... A DLC. Então, o que que vem na... Nessa DLC aí. Então... Olha aí, galera. O que que acontece? Você pode vir aqui, ó. Você vem num caminhão, né? Aí você vem aqui agora, ó. Pinturas, ó. Vai ter essa opçãozinha aqui, pinturas, né? Vai ter todos os outros esquemas aqui, ó. E aí você vem em pinturas. Olha só. Aí ele tem três... Três opções ali de pinturas, ó. Pinturas dos Estados Unidos da América. Pinturas da França. E pinturas da Alemanha. Porém, pinturas da França. E pinturas da Alemanha. Estão bloqueados ainda, tá? E a gente vai... Pelo que eu vi, vai ter que comprar, tá? Porque vocês podem ver a opçãozinha de apertar o triângulo ali e comprar. Só que quando eu vou aqui, ó. Ele fala. Para dar continuidade à compra, você será redirecionado para fora do jogo. Ou seja, a gente vai lá na PS Plus, né? Mano, na PSN lá. Na loja da PSN. Para a gente poder aderir. Então, esse primeiro aqui, ó. Que foi pintura dos Estados Unidos. Custou 15 reais, né? Então, os outros vão vir nessa faixa de preço, mais ou menos, tá? Então, essa... Aí, você entra aqui, ó. Olha só. Aí, a gente tem essa que a gente tá. Né? A pintura bandeira dos Estados Unidos. Águia careca. Olha só, mano. Que show que ficou, mano. Olha essa aqui. Chiueta de DC, não sei o quê. Ou... Deve ser... Não sei, mano. DC é... Washington DC. Deve ser... Capital, sei lá, né? Estátua da Liberdade, galera. Olha só. Aqui atrás também tem, ó. Muito show, mano. Primeiro ponto positivo numa DLC, mano. Né? Na atualização que saiu aí do Truck Drive. Foi essa daí. Quem sabe... Eu tô pensando que vai vir, então, uma expansão de mapa. Nem que venha em DLC, cara. Sabe? Uma expansão de mapa. Novos fornecedores. Novos trabalhos. Eu acho que eles vão ir nesse rumo, mais ou menos, aí, tá? Não tenho nada de... Deixa eu terminar de mostrar aqui, né, galera? Monumento Valley. Que é... É um vale, né? Nos Estados Unidos. De canyles e coisa. Curti pra caramba, galera. Muito legal essas coisas de trabalho, de DLC, né? E esse aqui, Rota 66. Mano, muito da hora, galera. Muito da hora isso aí, tá? Então, são essas aqui. Olha só que tem, né? Eu coloquei essa aqui pra gente dar uma curiada. Pra vocês ficarem curiosos pra ver como é que ficou, né? E ficou muito bacana, galera. Olha só que legal que ficou. Primeiro ponto positivo, então, aí, que eu dou pra Soedesco, né? Pra Troctronics também, aí, criadora e produtora do jogo. Ficou muito legal essa parte de trabalho, de grafite, né? De coisa... Saiu um pouco dessa coisa de padrão aqui, assim, muito... Tema liso, né? Assim, a cor lisa. Claro! Bem limitado, né? Mas agora, curti demais, galera. Eu sei que o jogo tem seus defeitos, né? Seus problemas. Mas ficou muito legal, mano. Muito legal essa parte aí, então, da DLC. Lembrando, não é de graça. Custa 15 reais a parte da... Das pinturas dos Estados Unidos. Aqui ainda está como bloqueado. Não sei se vai lançar depois. Eu creio que vai lançar. Primeiro, acho que lança um. Eu acho que vai lançar um por vez, tá? Não sei. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi isso aí, tá? Então, não tem segredo. É só ir lá na PSN, comprar, baixar, entrar no jogo. Vim na oficina. E a questão de pinturas, galera. Pinturas aqui, tá? Então, é isso aí, pessoal. Por hoje foi só, tá? Deixa aí nos comentários o que você achou aí dessa DLC aí, tá? Do preço, né, mano? Porque por tantos... Tantos relatos de reclamação, né? Ainda botaram uma DLC que custa 15 reais. Ainda que foi 15 reais, né, cara? Não foi uma coisa absurda. Mas eu acho que o Truck Drive vai começar a entrar nessa onda das DLCs aí. Expansão e passe de temporada. De repente, né? De repente ele bota, sei lá, um outro estado, né? Um outro mapa com outro estado. De interligar ali os mapas com novas cargas. Eu acho que eles vão evoluir sim. Devagarzinho que tá indo. Mas vão evoluir sim, né? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo, tá? Deixa o like aí se você assistiu até aí. O like é muito importante, tá? Compartilha o vídeo. Comenta aí o que você achou dessa DLC, tá? Pode dar feedback positivo, negativo. E lembrando, se tá passando por aí e não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, mano. E só vem com nós, cara. Que aqui tem vídeo todos os dias. Então, meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui, rapaziada! E aí E aí Obrigado.